Eu sei, sou mais forte, mas se cheguei até aqui eu tiver alguém pra me ajudar Eu agradeço e sei que juntos poderemos ganhar Sei que juntos, vamos juntos, juntos para ganhar Então, levante a cabeça, levante o pé esquerdo e nunca desista Porque eu sei que não estou sozinho, nada vai vencer Eita! Oi gente, vocês estavam me ouvindo cantando? Estavam? Estavam ou não? Estavam, né? Desculpa Eu esqueci que vocês estão aqui Falei galera, beleza, aqui quem está falando é o Henrique BRM E sejam bem-vindos a mais um vídeo de STU Ordigal Que é o nome do jogo que eu inventei, né mano? Já que eu não sei o nome do jogo, eu invento o nome No episódio passado, mano, infelizmente A gente ficava perdendo toda a hora Você não sabe a hora, toda a hora, a gente perdia toda a hora Pensa! Quanto que a gente perdia, mano? A gente perdia muito tempo, mano A gente ficava lá, o vídeo nem durou 10 minutos Durou 5 de tanto irritado que eu estava Tipo o que está acontecendo agora, mano O vídeo durou 10 minutos de tanto irritado que eu estava Vocês devem estar vendo que eu não estou irritado agora Por quê? Porque eu aprendi Aprendi Eu estou irritada depois daquela vida ter caído, mano Vida mal, rara E ela cai Não Não, 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 não Ah não Eu não tenho que matar esse vilão, né mano Conseguir a bosta Conseguir a bosta da vida Pera aí, mano Prontinho, mano Peguei a vida de boa Agora vamos ver se tem alguma coisa nesses matos Vai se tem, né mano Tudo pode acontecer nesse mundo Mas eu estou com muita moeda, né mano Vou aproveitar para comprar alguma coisa lá na loja da cidade Desculpa aí por essa mensagem do WhatsApp Eu também não estou conseguindo ver nada com ela Mas tudo bem Eu estou indo para trás, mano Mano Ah! O que está acontecendo? Aleluia Coisa mais chata Tchau Deu rolezinho nele Mano É... Eu vou tentar não ficar irritado hoje Porque... É... 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 Fazer Ai, bicho Sai Não pode Isso é errado Vou pausar o vídeo aqui Só por causa disso É errado, mano É errado Não pode Isso é... Ah não, mano Ah não, mano Dá vontade de nem gravar mais esse jogo, mano Se eu não conseguir passar nesse vídeo Eu não gravo mais esse jogo, mano Se... Mano É sério Se eu não conseguir passar a fase neste vídeo Eu não gravo mais essa bosta de jogo, não, mano Que isso? Que coisa? Não gravo mais, não Falando na cara de vocês ainda Que isso, mano Jogo mal chato Não dá pra passar Que isso, mano Sério O jogo é muito chato, gente Pensa num jogo irritante É esse daqui É esse daqui Pegar a vida Eu fui pegar a vida O cara me mata Impressionante, né, mano Olha aí Olha aí Olha isso Tá fazendo aqui, ó Quase tacava um poder, mano Ó, consegui uma vida Consegui uma vida Pera aí, mano Deixa eu ir pra cá Se eu não passar Essa fase hoje Nesse vídeo Eu não gravo mais esse jogo, mano Sério Porque, você já viu Mano Eu não gravo mais esse jogo, mano Que isso? Tô com dois vídeos Seguido Tentando passar esse jogo E o que que acontece? Nada Eu tento dar uma qualidade boa pro vídeo Mas, olha isso, mano Cai Vai cair Desculpa pra eu estar em silêncio, mano Porque é muito chato Se eu tô em silêncio Se eu tô em silêncio aí Por favor, me desculpe É porque esse jogo tá me irritando E muito Pense num jogo irritante É esse Porque ele tá me irritando E muito, mano Ó isso Eu vou tentar falar mais Que eu acho que talvez O vídeo fique melhor Mais engraçado Você deve tá rindo a minha cara, né, mano? Eu aposto Que aí, do lado dessa Do Do outro lado da tela Você deve tá rindo a minha cara, mano Eu aposto Só porque eu tô perdendo Só porque eu tô perdendo aqui, né? Olha isso de novo Vou pegar esse poder aqui Pra vocês entenderem Olha aqui O bichinho não vai conseguir mais como passar Esse bichinho É o principal pra matar, mano Porque ele é muito irritante Aí Como o outro burro ali já caiu Então eu aproveito A chance E Deixo Acontecer Deixa rolar Eu vou pausar o vídeo Mano Se vocês tivessem Vindo meu Meu rolê Bonito que eu dei nos caras Vocês iriam É gostar Dá o like no vídeo Mano, galera É Eu passei de fase Então vocês tiveram sorte Porque eu vou continuar gravando esse jogo Então fica alegre aí, mano Fica alegre Porque eu vou continuar gravando esse jogo E Vou continuar gravando Só isso mesmo Que eu tenho pra falar Valeu falou E tchau Mentira Bora ver o que tem na fase Bichô Quero ver o que tem na fase, né, mano? O que que eu vou fazer? É sério, mano Agora eu tô Completamente irritado, galera Você não sabe porquê Mas não precisa saber, não Por favor Não quero saber Mas, mano Bora matar Ah, não Não Pelo menos eu passei, né, mano? Pelo menos eu passei Mano, eu vou tentar passar Tentar salvar aqui, né O jogo Mano Eu vou continuar gravando Só porque eu passei Eu disse que eu Se eu não passasse Mano, o vídeo vai durar Seis minutos Pra ele mandar logo pro YouTube Me desculpem Porque o vídeo tá sendo um pouco tarde Agora, né, mano E não tá saindo Pra mim Eu tô gravando aqui de noite Mas Alguns de vocês Deve tá vendo Esse vídeo de manhã Então Tentar passar da fase, mano Pro vídeo dar mais de Um minuto Dez Dez minutos Então, mano Desculpa aí Sério, me desculpa Tô me esforçando Tô com muito Tô com muita fome Tô me esforçando Pra fazer esse canal Crescer Então, mano Deixa seu like aí, por favor E se inscreve aí no canal Que é importante Só um like Vocês já vão me ajudar Pra caramba, mano Então, valeu Falou Tchau